Oi gente, hoje a gente vai aprender a fazer essa unha bem natalina aí pro natal que tá chegando. Bem, eu poli minhas unhas com essa tipo lixinha polidora, ela tem quatro estágios, dá brilho, nivela a unha, porque ela tava bem amareladinha, então eu dei uma esbranquiçada nela e vou usar o Amada da Anitta, que é um vermelho médio que cobre, gente, com uma camada, isso é vida. Então, nós vamos fazer uma inglesinha, não precisa, dependendo do comprimento da sua unha, você faz aí o tanto de inglesinha que você quiser. Então eu vou fazer ela num pedacinho, vou limpar os excessos, não precisa fazer a inglesinha perfeitinha, que nós vamos tampar a imperfeição da reta dela. E no anelar que a gente vai fazer o Papai Noel, a gente vai passar mais ou menos um terço da unha, com a Amada também, e também não precisa ligar pra ficar retinho, não, não precisa se preocupar com isso, não. Bom também limpar os excessos, e sim, gente, esse é um pedaço de uma caixinha de leite que eu uso, toda suja, mas ainda dá pro gasto. Eu vou usar uns boleadores que eu tenho, que eu comprei da China, que tem vários tamanhos de bolinha, pra fazer bolinha certinho, mas você pode usar a pontinha de um grampo. E nós vamos passar um branquinho opaco, fazer as bolinhas com um branquinho opaco. Eu tô fazendo, é, a gente vai fazer logo abaixo da inglesinha, essas bolinhas, uma do ladinho da outra, em todas as unhas, exceto no anelar. E no anelar, onde a gente já fez o Papai Noel, a gente vai colocar as bolinhas logo abaixo, de onde a gente passou o vermelho, pra fazer como se fosse o cabelo do Papai Noel. Nas laterais também, como se fosse uma extensão da barba dele. Ah, vocês estão vendo que eu tô usando um pedaço da minha unha natural, né? Vocês podem usar aí um esmalte nude, como preferir. E embaixo também, fazendo parte da barba do bigode dele. Agora é só fazer o olhinho de preto também, vou fazer com a bolinha menor do boleador. Um esmalte mais nude, pra fazer tipo o narizinho dele. E terminar de finalizar os olhos. Agora é só passar um estrebrilho com muito cuidado, pra não arrastar o desenho. Limpar os excessos em volta da unha. E passar um olhinho secante, pra hidratar suas cutículas e facilitar na secagem da esmaltação. E é isso. Achei super natalino. Eu espero que vocês também tenham achado e gostado. E se vocês gostaram, deixe seu gostei aqui, se inscreva no canal que tem Neuart toda semana. E um Feliz Natal pra todo mundo, viu? Um beijo! E um Feliz Natal pra todo mundo, viu? Um beijo!